Manda os corações dos puros alam Cala a imensidão do espaço E a eternidade ergue seu fã Todas as coisas vivas se aquecem Todos os olhos se iluminam A luz de outro céu Manda os corações dos puros alam Quando batem de paixão Acordo toda a natureza Manda os corações dos puros alam E que morrem frutam assim vestir Chever de flores fontes Que secaram E que morrem frutam E que morrem frutam Que incidei na noite o tempo E seguam os sols E estrenou São as lágrimas dos anjos Eu chorei por não terem o corpo e a vida E nem saberem o que é o amor E nem saberem o que é o amor